A sessão de posse da mesa diretora, que vai conduzir os trabalhos na Câmara pelos próximos dois anos, foi realizada no dia 2 de janeiro de 2023. Presidida por Romário Policarpo, a solenidade reuniu o prefeito Rogério Cruz, vereadores, secretários municipais, servidores e autoridades. Na mesa diretora tomaram posse Romário Policarpo como presidente, Isaías Ribeiro, segundo vice-presidente, Sandy Júnior, terceiro vice-presidente, Leia Clébia, quarta vice-presidente, Anselmo Pereira, primeiro secretário, Juarez Lopes, segundo secretário, Ava Santiago, terceira secretária, Leandro Sena, quarto secretário, Joãozinho Guimarães, corregedor. O presidente da Câmara anunciou que ficará para o mês que vem a escolha do primeiro vice-presidente, já que Clécio Alves, que ficaria no cargo, deve assumir cadeira na Assembleia Legislativa. Nós vamos ainda debater o melhor momento para uma nova eleição. As ausências na mesa diretora, todas elas são decididas através de novo pleito, então ele deve ser marcado para fevereiro. Anselmo Pereira segue como líder do prefeito. Nós temos hoje uma média de 22 a 24 vereadores na base da Prefeitura Municipal de Goiânia. Poderemos aumentar, esse é o trabalho que nós vamos fazer. O prefeito Rogério Cruz e o presidente da Câmara, Romário Policarpo, também falaram sobre a relação entre executivo e legislativo. Sempre foi uma relação de harmonia, visto que a Câmara Municipal é quem aprova todos os projetos relacionados à nossa cidade de Goiânia, que trazem benefícios à população. Então, é uma harmonia direta, executivo, como também legislativo. E é importante que essa harmonia, ela seja completa. É por isso que eu fiz questão de estar aqui hoje, para a posse de mais uma vez dessa mesa diretora, estar tomando posse. São parceiros meus, como todos sabem, já passei por essa casa, por dois mandatos, e fiz questão de estar presente, porque aqui foi onde eu aprendi muito. E hoje coloco em prática tudo aquilo que nós aprendemos junto a esses vereadores, junto a essa casa de leis. A gente espera que a relação seja respeitosa como ela tem sido. Obviamente, a Câmara fará o seu papel de independência, que é de cobrar, de fiscalizar e, obviamente, também de apontar os erros. Mas a gente está aqui para ajudar, não pode ser uma casa onde só há críticas, a gente também tem que mostrar a crítica e mostrar a solução para encontrar os objetivos. Romário Policarpo detalhou as ações e metas que pretende cumprir em seu terceiro mandato à frente da Câmara. Nós temos melhorado cada dia mais a transparência da casa, temos evoluído cada dia mais a nossa nota no ranking de transparência, e o que a gente pretende é deixar essa casa cada dia mais próxima da população. Criamos o canal Cidadania, que foi uma proximidade que nós tivemos agora com a população de um modo geral, a modernidade chegou à casa. Nós estamos reativando de forma agora totalmente única a nossa TV Câmara, que já dentro do mês de fevereiro deve passar a funcionar 100% ativa com o canal próprio da casa. E a gente quer deixar essa Câmara cada vez mais próxima da sociedade goianiense, que é para isso que ela existe, é para isso que as pessoas votaram nos vereadores. Presidir a Câmara Municipal de Goiânia por três mandatos, ainda de forma consecutiva, algo inédito, algo que agora nem poderá mais acontecer. Acho que coloco meu nome na história da cidade, porque acredito que ninguém tenha sido presidente dessa casa por três vezes. E a sensação agora é de que nós precisamos trabalhar muito por Goiânia, Goiânia precisa da Câmara Municipal, Goiânia precisa da Casa Unida com o Poder Executivo, para que a gente possa fazer essa cidade cada dia melhor, como o povo goianiense merece. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão.